as dicas para você lidar bem com seu discurso se você não tem uma coisa boa para dizer calha sua boca aquele não queridona fica quieto fica calado número 2 não fale mal de ninguém mesmo que o seu discurso seja baseado em fatos mesmo que a pessoa tem ferido você o que que você ganha falando mal dessa pessoa sabe que acontece de novo a emoção sai de dentro de você não é pelo outro é pela sua saúde emocional você contamina a sua energia você contamina as suas emoções contamina a sua vida outra dica não reclama de nada outra dica mude o seu discurso como também preste atenção as coisas boas da sua vida há muitas coisas boas há mais razões na vida para agradecer do que para reclamar que ele não de verdade queridona em vez de falar do que você não quer fale do que você quer no início vai parecer estranho que vai ficar incongruente porque você tem um modelo de mundo negativo você pensa negativo quando você começa a falar positivo causa um conflito que o ser humano se liga o ser humano tem a necessidade de ser congruente aquilo que ele é tem que ter a ver com que ele faz o que ele diz é uma necessidade é por isso que algumas pessoas não são capazes de questionar as suas crenças porque elas entram em crise porque elas entram em crise porque quando ela questiona aquilo que ela acredita há um conflito até que ela se adapte com aquilo então no início vai parecer estranho quando você começar a falar diferente do que você pensa mas daqui a pouco o seu modelo mental muda tá gostando desse vídeo então deixe o seu like e deixe seu comentário no final aproveita se inscreva no canal e ative as notificações assim você não perde nada começa a abençoar a sua vida começa a falar porra coisas boas para você sobre o mundo sobre a vida daqui a pouco seu modelo mental muda uma questão de prestar atenção ter comprometimento com isso e uma hora vai funcionar outra coisa atenção cuidado com as palavras que você usa porque elas para dar significado as coisas ok palavras são mecanismos de enquadramento você enquadramento você enquadra as suas experiências você dá significados a partir do que você diz então pensa antes de falar adquira isso cara gente que fala por isso que gente que fala demais porra não é um negócio sério eu mais o que tá